Aventura em Paris Aventura em Paris Aventura em Paris Bonjour ! Nous sommes arrivé à Paris. Começa agora o vlog número 1 desta aventura em Paris. Aventura em Paris Aventura em Paris Quer dizer, na verdade a nossa aventura começou umas horas atrás, porque nós chegámos a Paris perto da hora de almoço, pois houve toda uma confusão com os quartos, enganámos-nos no hotel, tivemos que estar a trocar, estávamos super cansados de direta, só queríamos chegar mesmo ao quarto e dormir. E dormimos até agora, porque amanhã também vou ter um dia assim um bocadinho duro, um bocadinho intenso de trabalho, vou começar às 18 da manhã e vai ser o dia todo de pé. Ainda não vos expliquei o que é que eu vou fazer, mas para já, hoje não é dia disso, hoje é dia de aproveitar esta bela cidade. O Daniel não conhece, como eu já vos disse, por isso o primeiro sítio que nós quisermos ficar e visitar é Parisão. Aqui está ela, a famosa Torre Eiffel, eu acho que dispensa apresentações, toda a gente no mundo conhece a Torre Eiffel, é um dos símbolos mais representativos de Paris, da França, o Daniel não conhecia e o primeiro comentário que ele fez foi que ela é muito maior do que parece, do que a percepção que ele tinha. Nós fizemos, foi o percurso inverso, nós parámos mesmo junto a ela, porque apanhámos um Uber à saída do hotel e percorremos a pé todo o chão de amados e agora estamos na zona do Deutro-Cadirou, que é onde normalmente as bloggers mais famosas tiram aquelas fotos mesmo do topo. E se vocês vierem até cá e andarem em transportes públicos, têm a saída do metro mesmo aqui. E se vocês vierem até agora? É verdade. É verdade. É verdade. Não, tu estás sozinho aqui em Paris. Não, tu estás sozinho. Não, tu estás sozinho. E entretanto ficámos sem luz e como ficámos sem luz ficou muito mais difícil fazer vlog. Mas nós já sabíamos que isso ia acontecer porque saímos super tarde do hotel. Nem precisávamos mesmo descansar porque estávamos com as horas todas trocadas. E acabámos por sair daqui perto das 19h e eu já sabia que a luz ia desaparecer muito rápido. Mas também não queria deixar de aproveitar o primeiro dia em Paris. E é o único dia em que eu não estava mesmo a trabalhar. Por isso era uma boa oportunidade para nós passearmos os dois, namorarmos um bocadinho nesta que é uma das cidades mais românticas da Europa, pelo menos. E é a primeira vez que eu venho a esta cidade com o namorado. Sempre vim cá com família, com amigos. Então acabámos por ir para a zona da Torre Eiffel porque era uma das zonas que o Daniel mais queria conhecer e acho que tem assim um significado mais especial. Tudo em Paris tem um significado especial para mim. Tem alguma ligação emocional porque eu nasci cá. Eu fui para Portugal quando tinha 5 anos. Então fomos à Torre Eiffel, andámos a passear ali pelo Chão da Mars, que é aquele jardim que faz a ligação do Du Trocadero, onde vos mostrei aquela vista magnífica para a Torre Eiffel. Normalmente o ideal é sair ali junto ao metro e depois descer o Chão da Mars até ao encontro da Torre Eiffel e passa-se pela ponte sobre o Rio Sena. Tiram-se umas fotografias bonitas ali, aquelas fotografias mais icónicas em Paris. E foi isso que nós fizemos e depois, como começou a anoitecer, acabámos por procurar um sítio para jantar e não percebemos muito bem. Como queríamos passear bastante, perdemos um bocado nas horas e as cozinhas aqui fecham às 23 horas. E nós não conseguimos apanhar nada aberto, então acabámos mesmo por jantar hoje no McDonald's. A nossa primeira refeição em Paris, nada romântico, mas vamos ter tempo para isso. Que interesse a companhia e pelo menos a comida que nós já conhecemos. Mas se há coisa que é certa, é que aqui se come muito bem. Temos de provar um daqueles pratos de cozinha francesa, mas vamos ter tempo para isso nos próximos dias. O que é que eu estou aqui a fazer? Sobretudo, estamos a passear, mas estamos a conciliar trabalho com lazer. Porque eu estou a fazer novamente um trabalho com uma marca australiana de biquinis, a Ciafoli. Um trabalho que eu já faço há mais ou menos 4 anos. Tenho vindo a Paris todos os anos com esta marca. Fui a Ibiza, fui a Lyon também. Só que eu não vos quero contar já tudo, porque vamos ter ao longo deste fim de semana vários vlogs para podermos falar sobre isso. Para já tenho mesmo que descansar porque amanhã acordo com as galinhas e já passa da meia-noite. Espero que vocês tenham gostado deste primeiro vlog em Paris. Um beijinho, não se esqueçam de deixar o vosso like e claro, subscrever o canal. Acompanhem esta aventura em Paris, minha e do Daniel. Beijinhos, vá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto